Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito brava, ela é muito brava O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito brava, ela é muito brava O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada Toma essa safada, toma essa safada Toma essa safada, toma essa safada Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito brava, ela é muito brava O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada Toma essa safada, toma essa safada Toma essa safada, toma essa safada Vem jogando, joga na minha cara Ela é muito brava, ela é muito brava O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada O teto eu te pego, o teto eu não para Dá tapa na cara, toma essa safada Toma essa safada, toma essa safada Toma essa safada Toma essa safada, 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 toma essa safada Amém.